Parque Nossa Senhora das Dores e dois gatos foram mortos, existe a suspeita de envenenamento. Nós vamos conversar com a Tatiane Lopes, ela que encontrou esses animais e ela pretende realizar um boletim de ocorrência. Tatiane, você localizou esses gatos, um estava ao lado do outro e esses animais já estavam mortos. Você acredita que eles tenham sido envenenados? Oi, sim. Meu irmão saiu para trabalhar bem cedo e me ligou informando que estavam dois gatos mortos. Imediatamente eu fui até eles, mas esses rapazes que ficam na rua já tinham levado no matagal aqui embaixo e eu fui até os animais e trouxe aqui para casa para fotografar. Mas o meu irmão e outros vizinhos viram. Um estava na esquema do mercado, na sarjeta, e o outro em frente no canteiro. Suspeita de envenenamento, devido a não ter nenhuma fratura aparente, dois mortos iguais. Sem nenhum tipo de pancada aparente, nada. Você vai registrar um boletim de ocorrência, mas primeiro você vai levar esse animal para constatar se ele de fato foi envenenado? Sim, eu farei boletim de ocorrência, só que estarei levando hoje um deles, que devido a condição financeira eu não vou conseguir levar os dois. Vou levar um para fazer exame e saindo o laudo, comprovando o envenenamento, estarei registrando ocorrência sim. Eu não sei se eu consigo registrar sem esse laudo. Eu vou estar me informando de tudo e reconfirmando esse envenenamento, buscar um protesto aqui com os protetores, conscientização, espalhar cartazes, enfim. Tudo que eu puder fazer, eu farei. Eu agradeço as informações da Tatiane, ela que postou nas redes sociais esse possível envenenamento. Por esse motivo, nós então entramos em contato com ela. É claro que essa informação do envenenamento não está confirmada, porque não existe nenhum laudo para isso, mas existe sim a suspeita. Lembrando mais uma vez também que quem for flagrado maltratando um animal ou dando veneno para esse animal, ele responde sim por um crime. Sempre de olho no que acontece em Limeira, Lucas Claro para o Rápido No Ar.